Fala meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatic Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero repassar para vocês mais uma informação bacana aí, né? A respeito da instalação desses porta-papel higiênico de louça, né? Aqui nós temos uma saboneteira Tanto esse porta-papel quanto aquela saboneteira Eu consegui retirá-los inteiros desse banheiro aqui, né? E a cliente falou, né? Ah, então você conseguiu tirar e instalar para a gente, né? Aqui o BD vai permanecer, aqui nós temos o vaso E aqui eu vou pôr, né? Eu vou instalar aqui esse porta-papel de louça Eu estava dando uma olhada na internet aí, né? Existem esses materiais aqui para você comprar É sintético, né? Ou seja, igual existem lixos, né? Para você comprar também, né? Desse mesmo material, tem de plástico, né? Só que esse aqui é aquele antigão mesmo, a raiz, né? De louça E eu consegui essa faça aí de retirar os dois inteiros Né? Aqui tinha um Se eu não me engano, uma saboneteira Eu não consegui tirar inteira, né? A do banho aqui Mas essa aqui eu consegui tirar essa aqui, né? E a altura, pessoal A altura Como eu vou dizer para vocês A altura, ela é relativa, tá? O cliente marcou essa altura para mim aqui, tá? Eu peguei esse centro da parede Tá certo? E eu medi aqui E medi aqui E joguei essa medida também no centro Para ficar alinhado uma com a outra Tá? Mas a altura básica, pessoal Desse porta-papel Tá? É É em torno de 41 a 45 centímetros Tá? Do chão Então, ou seja Então esse porta-papel meu Não ficaria aí, ó Nessa região aí, ó Tá vendo? Aqui está com 70 no eixo Né? Então foi a opção do cliente Né? Ele achou melhor a cor nessa posição É o que eu falo, né? Alturas De pias Né? De bancadas Existe um padrão Mas aí é relativo, né? Vai depender da necessidade da pessoa Né? Existem pessoas que são mais baixas Né? Pessoas que são mais altas, né? E aqui no caso da papel higiênica Porta-papel A pessoa achou mais conveniente Deixar, né? Na altura Né? Quando sentar no vaso aqui Ficar na altura legal, né? Aqui também é essa borreteira Tá certo? Para fazer a instalação, pessoal Aqui eu estou utilizando O ergamassa C3 A gente vai molhar o local O corte é feito Certo? É conforme eu expliquei para vocês Em relação à instalação do lixo O corte é feito Baseado aqui, ó Por trás aqui, ó Tá vendo? Sempre essa borda Tá? Ela serve para quê? Para poder cobrir Né? As imperfeições Tá? Então a gente faz o seguinte A gente quando for marcar A gente corta Beirando essa Essa região aqui Tá vendo? Pode cortar com folguinha De meio centímetro, né? Em volta aqui Para poder entrar Tranquilamente Aí você vai molhar o local Vai preencher com argamassa Toda essa Lateral, fundo aqui E vai colar, né? Para ela encostar aqui Como se fosse um lixo mesmo E a posição dela É essa aqui, tá vendo, pessoal? Olha lá Tem uma posição, tá vendo? Olha lá, viu? Tem essa posição aqui Tá vendo? Olha lá Nota, tá vendo? Se você colocar assim Tá vendo? Olha Fica legal Fica errado Então essa parte mais grossa Tá vendo lá? Você vai notar Que essa parte mais grossa Ela é colocada para baixo Tá vendo? Olha aí Tem um porquê Tá vendo? Olha lá Se você olhar aqui Tá vendo? E vai ficar alinhadinho Com a parede A mesma coisa Que essa boleteira aqui Tá? Vocês vão notar Essa parte mais grossa Tá? Ela vai para baixo Aqui, ó Tá vendo? Alinhado, niveladinho Tá vendo? Essa bolete vai aqui Né? Então É molhar o local Envolver com bastante argamassa E fazer ele entrar aí Arrochado Sem bater Se bater Você pode quebrar Vai pressionando ele com a mão Com cuidado E aí Você consegue fazer um trabalho legal Tá? Eu vou Instalar ele aqui agora Eu já volto na sequência E mostro para vocês Esse banheiro limpo Tá? Esse banheiro limpinho aí Tá? E a Saboneteira Saboneteira E a papereira E a hiena que está lá Daí Valeu? Até já Bom, pessoal Acabei de fazer a limpeza Aqui no banheiro Né? Fiz a instalação aí Do Do porta-papel Né? E da saboneteira Aqui depois, gente Depois aqui é feito Um rejunte, tá? Fez um rejuntinho Para ficar legalzinho Né? Ó Aqui servei sim Tá vendo? Sem pressa Calma Aqui também Não Vamos lá Depois é feito um rejuntinho De acordo Do material aí Né? Ah, pessoal A altura ficou Ficou padrão Ou seja, né? A altura do porta-papel Ficou com 60 61 Embaixo Tá? Vocês podem notar aí Que ele está trabalhando No meio da junta Né? A mesma coisa aqui Ó Tá com 61 Certo? Então Nós podemos perceber Ele está trabalhando aqui A junta está passando Não chega a passar bem no meio Né? Tá vendo? Olha lá Certo? Mesmo padrão O que o cliente pediu Tá certo? Então é isso aí Bom, eu acho Eu acho Um material bonito Né? Antigo É hoje Tanto é que Ainda não caiu No desuso Né, pessoal? O pessoal ainda Usa muito pouco Né? Mas assim No caso aqui A gente aproveitou Isso aqui depois É pegar um Água rasa Uma coisa Tirar essa Você acha que é pintura Alguma coisa Que acabou pegando aí E Não caiu o desuso Né? Deixa o banheiro Sofisticado Né? Com a cara de banheiro Retro Né? É um material novo Esse revestimento Entendeu? E ficou bacana Né? Aqui vai ficar o BD aqui E aqui o vaso Depois vai fazer o corte Do local do vaso Aí ficou na altura Que o cliente Né? Pediu aí Ficou no meio da parede Conforme ele sugeriu Beleza? Então é isso aí, gente Então as posições dele É essa aqui Tá vendo? A parte mais fina pra cima E a parte mais grossa Pra baixo Aqui a mesma coisa Tá vendo? A parte mais fina pra cima A parte mais grossa pra baixo Beleza? Então é isso aí Fui um abraço E até os nossos próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau